E pessoal, vamos lá para mais um vídeo aqui no São Serafim, conhecida como a Rua Velha. Estamos indo por aqui por esse caminho e tenho pela pista, né? Nós vamos por aqui. Olha, é tão bonitinha essa espécie de bananeira pequena. Olha, tem um cachalho ali em cima, né? Se plantasse um desse lá no sítio, ficava bonito um atrás do outro, né? Olha, é bom assim no inverno que é tudo verdinho. Olha os carvalhos ali passando. Tudo verdinho. Cadê que nós achamos um pé de pitomba aqui? Mas não dá não, eu não sei. Olha, tem um caminhozinho que passa por aqui, olha, para ir lá para casa. Vixe, é bem chiquezinho. Minha gente, nós já estamos chegando aqui no povoadozinho, né? Eu acho incrível essas casinhas. Antiga. Olha, gente, não dá não para com a língua. Ai, meu Deus, esse vídeo vai ser bem engraçado. Eu estou tentando ser séria aqui. Ai, minha gente, essas casinhas, olha, é bem antiga. Bem antiga. Passa, mulher. É patroa. Isso quer ser amostrada. Uma roida, minha gente. Eita o cachorro. Fala, minha Nossa Senhora. É bem antiga, minha gente. Menino. Você mora numa relíquia dessa, hein? Rapaz. Aqui, minha gente, mora mais gente de família, né? Assim, primos. Esse tipo de coisa. Mas a casinha é bem antiga. E tem uma ali aqui. Olha, Lombeta. Que fruta? Uma lindica. Eita, menina. Você já está cheia? Hum, não gostei. Não dá revista, não é para ficar? Acho que sim. Não dá, tudo está passando assim. Olha, as casinhas já caem, hein? Eu aqui. Passou de novo. Olha. O espião do gato está ali, bem de poluinha. Olha. Aqui é muito bom, minha gente. E mora é um sossego. Um sossego. Assim de tarde, ficar debaixo desse pé de árvore aqui, hein? Mas também tem folha, viu? Com vontade. Menino. Olha. Bem antiga as casas mesmo. Bem relíquia. Olha aquela dali, olha. Mas, rapaz. Olha esse pézinho de árvore. Aquele bem pequenininho ali, né? É? É? O dono é o gato. É mesmo, olha. Onde ele está ali? Você lembra da casa do boneco? Vai lá. Em cima da casa. Eu lembro, minha gente. Era uma roupa boa, gente. Bicho, olha o carro da polícia. Não vai passando ali. Olha. Aqui eu não sei se é um postinho de saúde. Eu acho que é. Eu acho, né? Hora dessa porta. É um postinho de saúde, né? É, ó. Postinho de saúde. Será que está desativado? Olha aqui as casinhas. E aqui é um quadro, né? Que os meninos jogam a bola. Em todo canto tem um gato. Olha ali. Os gatos, elas guardam a costa da casa. Os seguranças. Todo canto que nós estamos passando tem um gato na porta. Está só de boa. Ah, meu Deus, olha. Tem essa igrejinha, né? Evangélica. Mas, rapaz. Dá lembra que veio um carro ali? Vixe de que carreira, filho. Filho de Deus. Olha. As casinhas. Mas, essa subidinha aqui, minha filha. Olha. Eu não digo a vocês que para todo canto tem uns gatinhos. Olha. Todo canto tem uns. Acho bonitinho. Acho bonitinho. Esses pés de coisa que fica bem bonitinho, né? Olha. Que subidinha. Subidinha meia forçada, viu? Ué. Subidinha covarde, querido. Com as cabas de xixi. Não é? Ali, minha gente, tem a igrejinha católica. Eu já vim mostrar para vocês. Meia forçadinha, viu? A igrejinha. Cansativa, viu? Olha. A igrejinha. Eu já estou cansada. Mais que cansada, minha gente. Dando um rolê aqui. Pelo São Serafim a pé, viu? Olha que pésinha. Bonitinho. Nós estamos sedentados. Nós estamos sedentados. Está demais, viu? Nós estamos sedentados. Nós estamos sedentados, porra. Vamos ver. Essa casa está para vender, ó. E essa, olha. Bem antinho aqui. Bem antinho. A adicção está ótima, minha gente. Menino. Olha, um cachorro, eu achei. Eu só tenho achado. Eu só tenho achado o gato, minha gente. Tinha um gato lá na igreja. Tinha? Ah, era mesmo. Tem aqui, tem um rocinho. E por aqui. E por aqui. O sítio. E por aqui. Acho que está. Acabou, não? Há, há, há. Há. Obrigado.